Música Música O que é isso? Você pode mostrar a minha mão, mas eu vou fazer a minha mão. Vou fazer a minha mão, não sei. Vou fazer a minha mão. Eu vou fazer a minha mão. Você tem que fazer a minha mão. Sim. Eu vou fazer a minha mão. Se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá, muito obrigado! Segundo 1, onde corresponde pelo estúdio? Quando o estúdio tiveram de 600 meses. 100 meses. Para onde? Para o estúdio. Estou em porto desde o estúdio. Quanto tempo? A região da região era muito diferente dos dias. Estou mais um pouco para três minutos na dança. Você tem um pouco para o teu indigno? Você está os mais estudando? Estou mais pra 20 mil. Mas, você está trabalhando com o seu amigo outro Kê.